Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo que é o homem para que com ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Hebreus 2, versos de 1 a 7